Salve, salve pessoal! Aqui é Rafa Barreiros, seu preparador vocal. Esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal com aulas gratuitas e análise de cantores do mundo inteiro. A gente está seguindo na série da Diana Ankudinova. E aqui a gente vai ouvir agora um lançamento dela, que é o Can't Help Falling In Love. Vamos ver como ela fez essa versão dessa música tão conhecida. Vamos lá! Obrigada! Uau! Quanta coisa diferente! Primeiro, o timbre da Diana, que é incrível. Todos nós conhecemos esse timbre pesado, velado e grave. Mas tem uma coisa muito estranha para quem é músico e conhece a música original. Não é? A música original é nessa tonalidade em Ré Maior. Ela está numa tonalidade maior e ela está cantando, a Diana está cantando numa tonalidade menor, acho que em Fá menor. Então, ela fez uma transição. O original é numa tonalidade maior e ela fez um arranjo para uma tonalidade menor. Então, inclusive a melodia, ela foi obrigada a mudar. Super interessante, porque eu não esperava que ela fosse fazer isso, uma transição tão grande de uma música tão conhecida. E ela optou por fazer uma tonalidade menor. Podem ver que ela faz a melodia um pouco diferente, porque como ela optou por uma tonalidade menor, ela teve que mudar um pouco a linha melódica. Ficou muito diferente. Muito bonito. Ficou muito bonito. Fá menor. Eu estou como essa jurada. Mas eu posso ajudar Falei em uma vez Você Que lindo arranjo. Ela inventou uma parte completamente nova da música, né? E eu tô com a cara igualzinha daquela jurada, né? Achando muito estranho, mas muito bonito. Tudo muito bonito. E é lindo quando ela vai pra parte aguda. Lembrem sempre que mesmo com uma voz muito grave e profunda, ela também tem parte aguda. Tem pessoas que pensam que quem canta muito grave não tem a parte de cima, a parte aguda. A gente tá vendo a prova de que a Diana tem um belo agudo. A CIDADE NO BRASIL Uau! Que coisa maravilhosa! Muito, muito bonito. Por ser tão estranho, é tudo muito lindo. Vejam só, a música é tão conhecida. A versão do Elvis e outras versões são tão conhecidas no mundo. A ideia de transformar a música em outra música, na minha opinião, foi uma ótima ideia. Porque não ficou igual a absolutamente nenhuma versão que a gente já tinha ouvido. Muito menos com a versão original do Elvis. E ela terminando nessa nota aguda. Vamos ver essa nota aguda pra vocês verem como ela canta no agudo também. Uau! Ela tá cantando aqui já no Fá 5. Lembrando que eu uso o Dó central como Dó 4. Incrível! Eu achei muito legal. E uma das coisas que eu acho muito lindas na Diana Ankudinova que ela consegue manter uma cara, um jeito, um estilo de interpretar as coisas. É tudo muito sombrio. É tudo muito escuro. Meio no darkness. Mas eu acho muito lindo porque ela tem uma pegada que é exclusiva dela. Usando a voz grave. Usando essa concepção de voz. Por ela ter uma voz muito, muito diferente. Mas não se esqueçam que ela é uma grande cantora. Não é só a voz dela que é diferente. Ela é uma grande cantora. E ela tem um magnetismo na interpretação que eu gosto bastante. Se você gostou dessa música e desse arranjo que ela fez pra essa música. Coloca aqui os seus comentários. Coloquem mais sugestões. Pra eu analisar mais músicas dela. E se você quer outros cantores aqui também no canal. Pode colocar aqui nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Curta o vídeo. Compartilhe o vídeo. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.